o momento que todos vocês estão esperando pessoas querem saber quem é ativa e passiva da relação gente esse ômega 3 pessoas querem saber quem é ativa e passiva da relação oi deixa comigo que eu respondo essa pergunta por favor, por favor Falo uma coisa pra vocês, as duas, elas não tem nenhum nome tipo passiva ou ativo. Porque as duas são maravilhosas. E aqui, nessa cama, pega fogo. Meu amor, eu sou maravilhosa, a gente arrasa, né amor? É um bafo. Olha outra, gente. Vai.